Preciso no estúdio psicografar Preciso no estúdio pra desabafar Só Deus por nós, o gueto eu represento Qualquer lugar, o rap tá aqui dentro Meu coração apertou, lembrei de nós dois Deixa pra lá, tudo que se foi Não seja seu inimigo, liberte essas ogemas Cê fez escolha errada, vai secar a sentença Chico Xavier na caneta, psicografou JR no mic, continuou São pensamentos loucos, história triste Já tô ficando velho, já passei dos 20 Clique, aplique, tipo dinamite Quem desfez hoje quer fazer um feat Cascão me disse, Deus tem uma benção na sua vida Vou te ajudar, cê vai gravar com trilha Me levou lá em cima, aumentou a autoestima Vi meu valor, bem que dizia a mãezinha Sua hora vai chegar, Deus vai abençoar Oro por ti e reza antes de gravar Ô mãe, o meu amor é todo seu Saí do crime com os conselhos seus Mãe, eu vou contar, nunca desmerecer Ninguém vou te dar uma casa nova Vou comprar uma Mercedes-Benz Já fui refém, o monstro que o sistema criou Eu e o Coringa, Deus nos salvou Jesus nos salvou E o que ele ganhou? Uma coroa de espinho, dá até um arrepio Michael J.R. a mensagem eu passei Aí não sei se vai servir pra vocês Michael J.R. a visão eu passei Aí não sei se vai servir pra vocês Me procurou pela internet E eu fiz igual vocês faz Escutei, escutei pra ver o que tinha pra falar E aí, mais um que a gente tirou do crime Mais um que era pra tá traficando E metendo revólver no farol Arriscar de tirar a vida Deus tá lá em cima, olhando por nós Aqui no gueto, eu sou o porta-voz Campinho de terra, meu sonho subindo igual Uma pipa, um brinde a nós Saúde pra nossas famílias Deus tá lá em cima, olhando por nós Aqui no gueto, eu sou o porta-voz Campinho de terra, meu sonho subindo Uma pipa, um brinde a nós Saúde pra família Família Me procurou pela internet E eu fiz igual vocês faz Escutei, escutei pra ver o que tinha pra falar E aí, mais um que a gente tirou do crime Mais um que era pra tá traficando E metendo revólver no farol Arriscar de tirar a vida Deus tá lá em cima, olhando por nós Aqui no gueto, eu sou o porta-voz Campinho de terra, meu sonho subindo igual Uma pipa, um brinde a nós Saúde Tchau.